Estamos de volta aqui com fofocas e tal, porque nesse podcast semanal você fica por dentro de tudo que rolou ao longo da semana no mundo dos famosos, no mundo das celebridades. A grande bomba da semana foi o término da Isa. É, que inclusive ele já tá pedindo perdão ela, arrependido. E essa coisa toda. Agora, parece que a Maraíza, Mayara e Maraíza, Maraíza terminou o namoro. Gente, a gente falou do que essa menina apareceu em live lá com um copo de drink azul, sem aliança. Eu já tinha até divulgado os docinhos gourmet aqui, que não tinha cajuzinho, não tinha brigadeiro. E aí, querido, já acabou a relação. Já devem ter brigado brabo. A gente não sabe a treta. A princípio, ciúmes, né? Gente, mas... Fãs, fãs que atacam... Não, mas sabe o que acontece? A Mayara, que é irmã dela, com o namorado Fernão, da dupla Fernando Sorocaba. Gente, eles iam e voltavam. Eu anunciei isso daqui umas dez vezes. Já não aguentava mais. Essas meninas... Era que começava, terminava. Começava. E pelo jeito, a Maraíza vai pro mesmo... Pode ser a famosa, não pode ter ciúme de fã, né? É, cara. E outra coisa, meu amor, parem de brigar. Casamento é um acordo. Olha, eu não gosto disso, mas eu te agrado um pouquinho aqui. Vice-versa. Cada um vai ter que ser dentro. Mas por mais forte que esteja, quando se ama, se resolve. Ah, tudo dá um jeito. É isso aí. Não, concordo com você. Gente, e xuxa, hein? Que foi ela e Ivete, né? Foi o especial lá da Ivete no... Que isso, poxa. Teve papo jacaré? Ih, teve. Olha, menina, que papo. Poxa puxou o assunto, né? Claro, né? Menina, quer like, né? Quer like, mas eu vou te contar uma coisa. Que situação ela falar que o Juno, quando eles começaram a namorar, 12 anos atrás, eles teriam... Olha, se você quiser que a Veveta... O que é isso? Parcípio. Que bacharia é essa? Aí a Xuxa... Mas peraí, você tá achando que a Veveta... Mas não, ela falou, não, não teve. Quer dizer, todo mundo achava, né? Todo mundo achava. Inclusive, a Ivete fazia piada, né? A Xuxa contou a história de uma entrevista que ela ia dar pra um repórter e que o repórter ficou naquela situação e a Ivete fez... Ela ia dar entrevista, vamos deixar claro. Ia dar entrevista. Ia dar... Ai, eu achei que ia dar pro repórter. Ia dar... Ia dar no banheiro, Ivete sempre brincalhando, né? Falou, nosso bebê acabou de nascer, tem bracinho, tem tudo, o repórter ficou naquela situação, né? E a Ivete falou que chegava e falava, oi, meu amor, não sei o quê, o repórter olhando meio assim, aquela coisa. A Ivete tava falando, gente, que ela tinha defecado, né? E era do cocô que ela tava falando. Ai, gente, o que que é isso? Ela falou isso? Ih, Ivete tá julgantada. E a Xuxa já falou, eu já tava imaginando que devia ser isso, eu já estava rindo, e o cara meio sem graça, aquela coisa inteira, enfim. Olha que situação, gente. As duas querem like no fim, né? E elas abordaram essa situação. Por as duas vestidas de roupa de Sacha, de cinza, né? Tudo tom soltom. Fazendo já aquele merchan, né? Fazendo aquele merchan, propaganda. Querem juntas like, né? Elas falaram dessa situação que foi um boato enorme nos anos 90. Todo mundo achava, realmente, né? Na verdade, a Xuxa, até mesmo por conta daquela coisa de Marlene e tal, tinha aquela coisa, não? A Xuxa é lésbica. E quando começou essa amizade mais profunda, as pessoas realmente tinham essa dúvida. Trocou Marlene por Veveta? Feio boa troca, né? E a Xuxa ainda falou, fez uma piada que... Na verdade, não foi nem a Xuxa, foi a Ivete. Falei assim, nossa, ela gosta daquilo mais que eu, e aquilo que balança. Então, quer dizer... Olha! Ou seja, as duas gostam de meninos... De meninos, a Xuxa tá aí... E só querem se abraçar igual eu abraço a Renatinha, na redação. Não, mas é só amizade, gente. Inclusive, a Xuxa fala umas coisas que é barbares. Isso, a Ivete falou isso. A mulher não pode abraçar a outra, não pode fazer nada porque... Elis Anjo, ela é minha amiga de anos. A gente vai conversar também. Só que eu abraço, eu dou aquela pegada nela. A Ivete ainda falou que eu aperto o peitinho, aperto a bunda, mas a gente é tudo amizade. Apertou o peito da Xuxa e a bunda na frente do repórtero, o repórtero ficou com dois olhos assim. Virei o like, né, meninas? E a Xuxa fala, às vezes, umas coisas sexuais que a gente nem acredita que foi a Xuxa que diz. Gente, é só amizade. Ah, é só amizade. Ela já tá na melhor idade e aí quer like falando agora de sexo. Não, mas ela pode. Deixa a Xuxa falar o que ela quiser. Beijo, Xuxa. E a Veveta também. Deixa o cabelo crescer. Eu queria a Xuxa de cabelo... E Xuxa fala o que a gente tem vontade de falar. Muita gente tem vontade de falar, né? A gente tem que falar em quem tem vontade de falar e Luana Peovani. Ih, a Luana Peovani veio pra redes sociais falar e no caso do... Hashtag Isa, o homem não presta, aquela coisa toda, né? Não, ela falou. No caso do Yuri, ele não presta, mas assim, não são todos homens ruins. Gente, tem homem bacana, tem homem maneiro. Mas ela falou que isso desencadeia, esse tipo de situação desencadeia algo nela. É, quando ela vê esse tipo de trauma... Porque ela lembra do Scooby. Ela lembra dos traumas dela, remete a ela, que ela tinha sido marcada muito na rede social pra falar sobre isso. E aí ela comentou. Que é like, né? A Luana sempre... É, pediram, é que ele tá um negócio, né? Luana, já te dê conselho. Quando tocaram, ela vai lá e fala. Renata, dá o conselho aí da terapia pra Luana. Fala, fala que ela vai arrumar um grande amor. Ela vai parar e fala mal de homem. Não, gente, outro dia eu fui falar uma situação, aquela situação do Neymar, quase que... Só que eu não falei que ela estava errada. Eu falei que os dois se excederam, que não precisava. E olha, eu fui... O povo gosta da Luana. Eu gosto da Luana mesmo. É, eu também gosto. Eu só quero que ela vá pra terapia, parar de falar mal dos homens. Tem homem bacana. É, porque tem homem bacana. Eu acho que ela... Você vai arrumar um, tem o fé. Eu acho que... Não, inclusive ela acabou o namoro agora. É. Não, ela acabou. Ela fala de homem com o nome da mole. É, o nome mais boy lixo. Mas no caso dela, todos, né? Que ela não para com um, né? Não. Não, coitado. Beijo, Luana. Beijo. Não, deixa a Luana aqui. Deixa a Luana quietinha. Não vai somar pra gente, né? Deixa a Luana quietinha. Gente, quem está curtindo férias, maravilhosa, linda, leve e solta, lá em Ibiza, na Espanha, é a Patrícia Poeta. Ah, achei que era a Keila. Não, a Keila Amara está nos Estados Unidos. Ela, Tony Nunes, está todo mundo, a família está toda lá, PH, está todo mundo lá. Quem está em Ibiza, hein, gente? É, Patrícia Poeta. E não me chamou, Patricinha. Olha que corpão, né? Linda. Que corpo é esse, Patrícia Poeta? Mas está solteira, né? Será? Será que não foi alguém? Olha, eu vi ali duas taças e uma determinada postagem. Ah, mas ela é discreta, né? Às vezes quer like, tipo, essa taça é pra você. Às vezes não quer que a pessoa saiba. De repente pode ser um famoso, né? É, ou de repente pode ser algo. Eu quero que ela seja feliz. Quando é algo que não vai, que a gente vê que está na dúvida. É só pra quem que eu vou postar. Pode ser o que a gente rala, entendeu? Não vai ir. É o Pente Rala? Você não conversa. Não é P.A., não? Não, P.A. é outra coisa. O que é isso, Pente Rala? O Pente Rala é... Tchau. Ai, o que é isso? A gente é menina que não gosta disso. Vocês nunca ouviram aquela... Tem uma música de baile funk pra eles. É? É, viu? Ah, não. Mas a Patrícia Poeta não tem cara dessa de papo. Não, gente. Mas por que o homem pode namorar uma vez só? Tá bom, fomos amigos, beleza. A mulher pode também, entendeu? É que mulher é mais sentimental, que é sempre a segunda e a terceira e a quarta. Nada, as mulheres estão modernas, estão pra frente. Não tem mais que ficar presa, não. Ah, é? Que é namora. Mas mulher é... Acabei de falar, querido. Mulher é sentimental, que é a terceira e a quarta pra tentar dar certo. É isso aí. Gente, Reinaldo Janequini, que voltou nessa semana a usar, gente. Surtando, dançando. Virou drag de vez, né? Pra vida. Não, é... Que foi da revista All, que ele tá mostrando aos pouquinhos, né? Mas sabe que eu acho que ele tá indo bem e tá gostando? Não, ele é um ótimo ator. O problema é que eu acho que ele vai virar drag king na vida real, né? O que choca é porque a gente tinha aquela versão do Reinaldo Janequini lá da Helena. É, o galã lindo, né? Então agora ele... Que ele homem ria, eu ria junto com ele. Reinaldo Janequini pelado, as pessoas ficam chocadas. Mas é o personagem. Não, eu não fiquei chocada. Eu gostei, tá? Corpo lindo. O problema é aquela foto que ele bota um negócio assim que aparece o espelo dele. Essa já é antiga. Ele costuma que aparece com a sua coxa bunda. Porque aquela foi altamente criticada. E agora tá mais bonitinho. Mas é o personagem, né? Mas é o personagem. E por falar em Drag Queen, a Pabllo... É Pabllo Vittar. Olha, a gente ficou nas 50 mais... Assassinaram português. Ou não? Olha só. Fizeram uma matéria do The New York Times com ela. E agora ela ficou na lista das 50 maiores da Spotify como drag. A primeira drag mundial. Sucesso, Pabllo Vittar. Pabllo é pop, né? Pabllo é pop. Tá fazendo sucesso mundialmente, gente. É aquele tal negócio. A gente pode até não gostar. É, mas tá fazendo sucesso. Mas sucesso, é. Nicolas Pratt e Sabrina Sato. Sabrina Sato tá amando. Tá lá no Japão. Daqui a pouco é engravidar de Nicolas Pratt. Gente, vamos falar. Aquele corpo da Sabrina Sato parece que foi esculpido, né? Mas é. O corpo dela é perfeito demais. Ah, não. Tá muito magra. Maravilhosa. Para, eles são... Muito magra, gente. Não é minha opinião. Mulher muito magra. Os homens gostam de ter uma carninha. É que o Nicolas Pratt é novinho, com aquele olhandozinho. Ele também é outro seco. Ele é sarado, definido. E Nicolas, faz um filho nela logo, para vocês serem mais felizes. Tu viu o que ela falou quando foi pega no aeroporto, passeando com ele? Que alguém falou, nossa, que corpo, não sei o que ela falou. E você não viu nem a gente pelado. Ah, olha. Ela gosta do negócio. Ela gosta, ela é animada, mas assim... Enquanto isso, a filha dela só é cuidada pelo pai, né? Não, ela tá passando. Não, ela tá de férias. Deixa a menina aproveitar. Mas o pai também é bacana e tal. Então deixa aproveitar, né? Qual que é o nome do pai mesmo? O Nagli, maravilhoso. Duda Nagli. Eu e a Naga. Eu gosto dele. Se tiver um filho, a mãe não quer cuidar. Eu acho que ele é bacana. Eu acho que ele é legal. Não, claro. Ele tá amando, mas a criança sente falta da mãe viajando. Mas a gente não sabe se tá assim. Ah, deixa ela. Deixa a bichinha lá no Japão. Coitado. Porque a gente só vê o momento dela namorando. A gente não vê os outros momentos. É, o dia a dia com ela. Então tá. Tô de olho. Não posso dar uma foto com a sua filha. Tá, vamos que vamos. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais fofocas e tal. Não sai daí, não. Olha, deixa eu ver. Obrigado.